Fala rapaziada aqui eu fui o Civil Game e hoje galera vou estar mostrando esse novo mod né que lançou ontem de noite em 1h12 horas sei lá foi essa hora eu acho o nome desse mod galera um bônus plus 2009 mid voxwag 1490 esse mod tem um motor traseiro beleza galera e o começou do mod é o Vitor Alexandre galera e galera o link para download vai estar embaixo né pelo mediafair é e os créditos vai estar embaixo junto com a foto da capa beleza mas galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado vocês podem ver né que eu tô bem gripado então não é melhor tá gravando um vídeo muito logo beleza então galera o download vai estar embaixo e boa diversão para vocês beleza tchau